Com o transcorrer da investigação, do processo, a gente consegue reverter isso para o estado de Pernambuco. A maioria, maioria desses mandatos de prisão foram cumpridos aqui no Recife. Mas também houve cumprimento de mandatos em São Paulo e Paraíba. Além dos cargos de luxo, joias, a polícia espera que mais material ainda seja apreendido. Outros empresários foram presos durante a operação. Há entre eles, pelo menos duas mulheres. Alguns mandatos foram cumpridos no Recife, principalmente no bairro de Boa Viagem e também em cidades da região metropolitana. Mandados também foram cumpridos na Paraíba e em São Paulo. A Polícia Civil de Pernambuco também conseguiu, através da Justiça, o bloqueio de contas e o sequestro de bens dos envolvidos para garantir o pagamento dos impostos sonegados. A investigação teve seu ápice agora, mas vai continuar e provavelmente a gente consiga mais apreensões, mais dados para poder aumentar esse valor. A tendência é que isso seja repetido para o estado para poder suprir essa subtração que eles efetuaram. Além de veículos e imóveis, a polícia prendeu dinheiro, até moeda estrangeira, relógios de luxo, computadores e pastas com documentos. Uma pessoa estava foragida. A polícia ainda não divulgou como o esquema funcionava. A nossa produção não conseguiu contar com os envolvidos sonegados.